A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É bonito, é até bonito. O laço da cruz é bonito. Normalmente, na segunda-feira de Páscoa, o bem do nosso padre vai no barco, leva a cruz, na abanjada da parte espanhola, lá estão por uma margem espanhola, tudo de barco. E o lançamento para o padre, pode-lhe ir lá em praias, mas elas aparecem, normalmente é lá em praias sempre, porque a pesca já está até fim da época, é deprimido, mas depois há uma exceção para meter-lhe lá para o padre, lá para a rede, o laço da cruz, que se chama o laço da cruz, porque deitou a rede e o laço é lançado pela cruz. E depois daqui, olha o padre que é tirado e tal, olha as suas lá em praias, 11-13 e tal, já que elas estão ali, já metem depois para a rede, que é para tirar para dizer, para que aquilo não veio. Mas é lindo, porque vai muita gente a ler a tradição, porque é raro quase ver, assim, numa aldeia, ou numa vila como o nosso, ou qualquer coisa, e a tradição, o lance da cruz vai para lá, e eles vêm, o padre espanhol também vem aqui, depois há a festa, assim, que é a festa da senhora da cabeça, e também é beneficiado com o beijamento da cruz, aqui na parte portuguesa. Quem quiser beijar a cruz, pode beijar a portuguesa e a espanhola. É a tradição por isso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL